E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Galera, hoje eu vou estar fazendo a remoção de uma conta Google de um celular, é do J5 Pro SMG570M, tá? Então, esse método só vai funcionar, eu acredito, para esse modelo. Talvez outro J5 ou J3, J2, talvez funcione. Ele está atualizando na versão do Android 7.0 com a patch de 1º de junho de 2018, tá? Se você quiser tentar em outra versão de Android, tenta aí e deixa aqui nos comentários o que deu. No mais galera, então eu só peço aí que vocês me sigam nas outras redes sociais. Se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa a notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, bora para o vídeo. Então pessoal, esse aqui é o J5 Pro, né? Ele está com bloqueio, eu vou clicar aqui em iniciar. Eu tirei e já removi aqui o chip, o cartão de memória dele, tá? Estão aqui removidos. E aqui tem, quando eu acesso ele, ele dá o aviso de que foi feito uma tentativa de redefinir ele, porque ele está com aquele bloqueio do Gmail. Esse método, pessoal, é para o Android 7.0, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é conectar uma rede Wi-Fi, porque ela precisa ser uma rede de internet com alta velocidade para você poder fazer download aí dos arquivos que você precisa. Esse método, ele é totalmente online, tá? Você não vai precisar de cabo OTG, você não vai precisar de cartão de memória. Claro, se você tiver o cabo OTG, que é um cabo desse aqui, seria mais fácil. Se você baixaria os arquivos pelo computador, através dos links que vai estar aqui na descrição, passaria para o cartão de memória e instalava aqui. Seria bem mais prático. Mas como às vezes você não tem um computador para fazer isso, então vamos fazer no modo aqui direto. Então eu vou conectar aqui a minha rede Wi-Fi. Deixa eu digitar aqui a minha senha, tá? É... para conectar a rede. Beleza. Aqui ele está autenticando. Depois de conectado a rede Wi-Fi, nós vamos aqui, agora vamos voltar e vamos ativar o TalkBack. Para ativar o TalkBack, no J5 Pro ele tem vários modos. Posso clicar três vezes no botão Home e ativar ele. Posso clicar e segurar com os dois dedos aqui na tela inicial até ativar ele também. E posso apertar os dois botões de volume mais e menos também para ativar. Eu prefiro fazer os três toques aqui na tecla Home. Então eu aperto três vezes, ele ativou o TalkBack. Agora, quando ele ativar aqui o TalkBack, eu vou fazer uma letra L aqui, para ele abrir as configurações aqui. Feito isso, eu vou clicar uma vez em configurações do TalkBack e agora duas vezes para habilitar as configurações. Agora eu vou desativar o TalkBack. Deixa eu ver aqui, perdi o foco aqui da câmera. Pronto, aqui. Agora eu vou desativar o TalkBack. Para desativar eu vou apertar os dois volumes, volume para cima e volume para baixo. Ao mesmo tempo, apertar e segurar. Pronto, ele dá esse aviso. Só para eu dar um clique no OK e depois duas vezes para desativar ele. Pronto. Vou até aqui, rolar até aqui embaixo. Ajuda e Feedback. Beleza? Ele vai abrir isso aqui. Agora eu vou aqui em Gear Start. Tá, essa é a primeira opção. Feito isso, ele vai abrir essa página aqui da ajuda. Tem que estar conectado para ele poder abrir isso aqui. Vou dar um play aqui a primeira vez. Dá um clique aqui no meio. Vou aguardar ele começar o vídeo. Pronto. Apareceu aqui. Agora eu clico aqui no relógio. Ele vai abrir aqui o YouTube. e vai direcionar para o navegador. Feito isso aqui, eu vou cancelar. Cancelei? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na barra de endereço e vou digitar o link que está aí na descrição do vídeo. Que é o adflyk.com.br Agora você vai digitar o link Marcelo Tech Remove Conta J5 2018 Tudo junto. E clique em ir. Então você basta só vir aqui, ó. Dar esse gotit aqui. E vamos clicar em prosseguir para resolver esse trem. É só clicar em prosseguir. Ele pediu aqui, no meu caso, aquele deu faixa de pedestre. Você vai marcar o que der aí no seu. Clica em verificar. E aqui em cima agora vai mudar aqui para oito segundos. Você vai aguardar esses oito segundos para a gente estar indo para o link, beleza? Então só aguardar aqui. Ele vai começar a contagem. É rapidinho, só oito segundos. Para ele estar liberando aqui o link para a gente estar indo direto lá para uma pasta no Google Drive que eu deixei já com os arquivos que a gente vai precisar para estar fazendo essa remoção da conta Google DCJ5, beleza? Então aqui ele vai abrir. Depois que ele abrir aqui, você vai clicar uma vez aqui, pessoal, muita gente às vezes tem problema nessa parte. Porque aqui é só você clicar uma vez. Ele vai abrir dessa forma. Você clica nos três pontinhos aqui em cima e vai abrir uma nova janela. Ele vai abrir dessa forma aqui agora. Aqui já com a opção para você fazer download. Eu acho que se você clicar aqui em fazer download, ele vai iniciar o download. Vai mostrar aqui, ó, iniciando o download. Pronto. Feito isso, você volta. E agora, vamos clicar aqui fora. Está vendo aqui o Kik Short Coat? Você vai clicar aqui para voltar. E vai agora aqui nesse remove conta. Clica também uma vez. Clica aqui nos três pontinhos. E vamos abrir uma nova janela também para quem precisa desses dois arquivos para poder fazer a remoção da conta. Vou clicar em fazer download. Ele vai começar a fazer o download. Ele vai mostrar aqui que está sendo feito o download. Vamos aguardar. Aqui, por isso que precisa da Wi-Fi, pessoal. Porque precisa de uma internet que seja um pouco mais rápida. Se a sua internet 3G for rápida, beleza, vai por ele. Porque esse remove conta aqui, ele é um arquivo, se eu não me engano, de 22 MB, tá? Feito isso, agora você vai aqui em favoritos. Você pode clicar em cancelar aqui. Você vai em histórico. E vamos em histórico de download. Tá? Aqui vai estar. Esse aqui ainda não baixou. Está vendo? Zero bytes. Esse aqui já baixou. Então, vou clicar aqui em Kik Short Coat. Agora, ele vai dar configurações. Tá? Aqui, ó. Ele vai estar pedindo para apertar aqui. Aqui, a gente já vai adiantar um passo. Você já pode vir aqui em outras configurações de segurança. Tá? E vamos logo aqui também aqui em administrador de dispositivo. E já desmarca essa opção aqui, ó. Desativar. Tá? Aqui a gente já está adiantando um passo que lá para frente a gente teria que fazer. A gente já adianta ali, logo nessa tela aqui. Você volta de novo. E agora, marca aqui fontes desconhecidas. Desmarca essa outra opção. E dá um OK. E pede para instalar. Pronto. Ele vai instalar o Kik Short Coat. Vamos clicar em abrir. Feito isso agora, nós vamos aqui em aplicações. Tá? Aqui, você vai digitar config. Só config, assim já deu. Já apareceu aqui, ó. Config. Você vai clicar aqui em abrir. Aí, você vai tentar. Ele vai abrir as configurações agora do celular. Beleza? Feito isso, nós já fizemos aqui a questão da segurança. Que seria isso aqui que a gente iria fazer. Tela de bloqueio. Segurança. A gente viria aqui em outras configurações de segurança. Tá? Vamos só checar para ver se está mesmo. Administrador do dispositivo. Já está desmarcado. A gente já adiantou lá naquela parte. Então, você pode pular. Voltar. Voltar. E agora, vamos aqui em aplicativos. Vamos aqui nos três pontinhos. Mostrar aplicativo de sistema. Vamos procurar aqui agora. Gerente de conta Google. Você pode rolar logo aqui até a letra G. Aqui, ó. G. Aí, você vai procurar aqui, ó. Gerente de conta Google. Tá aqui. Você vai clicar nele. Vai forçar a parada. Forçar a interrupção. Desativar. Beleza? Volta. E vamos agora aqui também no Google Play Service. Vai clicar em forçar a parada. Forçar a interrupção. Desativar. Pronto. Desativou os dois. Volto. Volto. Vou voltar de novo. E voltei aqui para o Kik Short Code. Volto mais uma vez. E aqui, agora, eu vou digitar meus arquivos. Tá? Meus. Arquivos. Aqui já dá. Vai aparecer isso aqui, ó. Você vai clicar aqui. E vai clicar em tentar. E vamos ver se já baixou lá aquele... O Remove Conta. Beleza? Já baixou. Vinte e nove. Vinte e oito mega ponto 44. Baixou. Vamos instalar ele. Próximo. Instalar. Instalado. Você não clica em abrir. Você clica em concluído. Volta de novo. Volta. Volta mais uma vez. E vamos aqui de novo em config. Vamos digitar de novo configuração, né? Que é config. Basta digitar config que ele já aparece aqui. Confira. Vamos tentar de novo. Vamos checar. Ver se o aplicativo lá está desabilitado. Então, a gente vem aqui nos três pontinhos. Mostrar aqui do sistema. Vamos só ver se ele está desativado lá. O gerente de conta Google. Está desativado. Está desativado aqui o Play Service. E o gerente de conta Google. Beleza. Feito isso. Agora eu volto aqui. E vou procurar agora aqui. Contas. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? 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 Vamos procurar. Tadã. Armazenamento. Nuvens e contas. Chegou em nuvens e contas. Vamos clicar aqui em contas. E vamos em adicionar conta. Aí você vai escolher conta Google. Beleza? Só aguardar agora aqui um segundo. Essa partezinha aqui demora um pouquinho. Abriu aqui para você fazer login. Aqui você vai entrar com uma conta que esteja ok. Beleza? Pode ser a sua conta mesmo. Se tiver ok ela, você pode entrar com ela. Se não, você vai criar conta e cria uma nova conta. Ou você pesquisa aí no YouTube como criar uma conta Gmail. Você cria ela e depois você entra aqui com ela. Então, eu vou entrar aqui com a minha conta Google. Beleza? Vou dar uma embaçada aí para não aparecer aí minha conta. Deixa eu entrar aqui com ela. E vou digitar aqui a senha dela também. Aí. Concordo. Pronto. Aí ele vai verificando os dados. Depois que ele terminar de fazer essa verificação, ele deu esse erro aqui. Remote 1 parou. Beleza? Você só volta aqui. Volta aqui novamente. Volta de novo. Tá? Adicionei a conta. Agora eu vou vir aqui em aplicativos de novo. Vou clicar nos três pontos. Vou aqui mostrar aplicativos do sistema. Tá? Eu vou vir aqui no gerente de conta Google e vou ativar ele de novo. Vou ativar o gerente de conta Google e o Google Play Service. Então eu vou aqui em gerente de conta Google e vou ativar ele. Voltei. Vou aqui no Google Play Service. Vou ativar ele também. E agora que eu já coloquei a minha conta Google e vou lá no Remote Service. Vou procurar ele aqui nos aplicativos. Vou ativar ele aqui. Remote. Remote 1. E vou desinstalar ele. Vou forçar a parada e desinstalar. Porque eu já adicionei a conta, então eu não preciso mais dele. Desinstalei ele. Se eu não desinstalar ele, o que é que vai acontecer? Quando eu iniciar o celular novamente, aqui vai ficar dando um erro, tá? E desse jeito aqui não. Pronto. Já removi ele. Beleza. Agora é só voltar tudo. Clica aqui. Vou reiniciar o celular. Reiniciar. Pronto. Essa primeira reinicialização aqui, ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, só ter paciência aí que ele vai dar certinho, beleza? Vou dar uma pausa aqui e voltar quando ele ligar de novo. Ele abre novamente. Ele abre com o TalkBack ativado, tá? Só você clicar aqui uma vez e duas vezes pra sair. Daquele mesmo jeito. Você aperta duas vezes aqui. Aperta aqui e segura nos dois volumes. Aperta e segura. Suspender aqui o TalkBack. Ok. Uma vez. E duas vezes pra desativar. Pronto. Agora a gente vai clicar em iniciar. E vamos avançar tudo normal. Lembrando que eu ainda tô com o chip e o cartão de memória fora, tá? Beleza. Aqui tô conectado no Wi-Fi. Vou dar em próximo. Vou aqui embaixo, vou concordar. Com os termos. Próximo. Agora ele vai fazer aquela verificação de rede novamente, tá? A gente vai dar uma adiantadazinha aqui pra passar um pouquinho mais rápido essa parte. Vai explorar um pouquinho, né? Que depende da sua velocidade da sua internet e tudo mais, porque ele vai fazer essa... Acrescentando alguns toques finais, tá? Então você demora um pouquinho aqui nesse pedaço. Mas aqui ele vai passar também. Só aguardar mais um pouquinho. Ele vai fazer a verificação e atualização de software. Se não tiver, pronto. Ele já deu aqui, ó. Que a conta já tá adicionada, né? A minha conta que eu coloquei já tá adicionada. É só clicar em próximo. Aí agora ele demora aqui esse um segundo. E daqui pra frente, pessoal. Só fazer a sua configuração, tá? Eu vou adiantar a velocidade do vídeo pra gente tá indo mais rápido. Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Pra uma coisa tão simples que é essa remoção de conta Google do J5. Então vamos adiantar aí um pouquinho. O que você tá assistindo aí? Se você quiser já deixar o seu like aqui no vídeo, belezinha. A gente agradece aí. Deixa o seu gostei. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. E se possível, me siga aí nas outras redes sociais, né? Pra tá ajudando a gente aí. Principalmente no Instagram, tá, pessoal? Tô quase chegando a mil seguidores lá no Instagram. E não vejo a hora de chegar nesses mil aí. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Pronto. Ele veio aqui pra configurar. Aqui você configura se você quiser. Se você quiser colocar o pin aqui, né? A impressão digital ou não. Vou só adiantar só pra mostrar que ele já tá configurado, beleza? Vou ignorar. É só o que você faz mesmo, se você quiser. Vou pular. Eu vou só pulando aqui só pra chegar logo na primeira tela. Finalizar. Aqui você pode concordar ou discordar. Eu vou dar discordar que é pra ele ir mais rápido. Posso pôr mais tarde. Finalizar. E pronto. Aqui ele já abriu. Já tá com a conta Google aqui adicionada. Aqui são as coisas que a gente baixou. Pra poder fazer o... Fazer a remoção. As coisas que a gente baixou pra poder fazer a remoção. Beleza? Agora eu vou aqui em configurações. Tá? Eu posso ir por aqui, né? Pelo menos eu prefiro ir por aqui que é mais fácil. Configurações. E posso voltar aqui, ó. Vou aqui em gerenciamento geral. E restaurar por aqui. Quando eu fizer o restauramento de fábrica por aqui, ó. Ele vai zerar de novo. Só que ele não vai mais pedir a conta Google quando ele voltar. Se eu já coloquei a conta Google própria minha que eu vou estar usando. Posso deixar do jeito que tá ali e seguir com ele que ele já tá configurado. Se não, eu faço esse restaurante de fábrica por ali pelo menu. Que ele não vai pedir mais a conta Gmail. E assim o celular vai tá limpo de todos os bloqueios. Beleza, galera? Então eu espero ter ajudado vocês aí. Bem, galera. Então resolvido aí o problema de desbloqueio. Né? Se você conseguiu aí, já comenta aqui embaixo se deu certo. Se não deu, tá? Comenta aí que a gente vai tá sempre tentando aí achar. Caso não tiver nenhum método aqui, eu vou procurar no YouTube. E vou tá disponibilizando aí o link na resposta do seu comentário. Beleza? E se não for inscrito, mais uma vez se inscreve aqui. Me segue nas outras redes sociais pra eu tá fortalecendo aí essa rede aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Vamos lá.